Nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que tem mais informações pra gente a respeito da campanha de vacinação para as crianças. Começa amanhã então, Israel? Bom dia! Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Clínica da Criança, na Rua Egide Tomé, começa aí dar início a campanha de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. São 630 doses que foram disponibilizadas para Três Lagoas. Agora, preste muita atenção, porque não é pra todas as crianças, não. Começam a vacinar amanhã crianças que têm alguma deficiência permanente com comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização. Então, crianças com deficiência permanente e comorbidades serão aí as primeiras a serem vacinadas de acordo aí com o plano de vacinação aí do Ministério da Saúde, assim como está especificado no artigo 13 da Lei 14.124. Bom, amanhã começa então a campanha de vacinação para as crianças. Lembrando, Ana, que amanhã também tem dia D na central de imunização lá na Lagoa Maior, na Biblioteca Rosário Congro, para as pessoas tomarem as suas doses da vacina contra a Covid-19. Qualquer dose, né? Primeira, segunda, terceira dose. E também a vacina contra a influenza A. Ana? Ela? Ela?